Fala cambada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, aqui quem fala MD, galera, no vídeo de hoje a gente vai dar uma sequência a mais um episódio aqui na série dos colonos, temporada de número 5 e galera, como prometido, vídeosão trabalhando com a colheitadeira Valtra de cana do Lucão, tá? Quase que eu não esqueci o nome de quem que era o dono da colheitadeira, Lucão, foi mal aí, morrei aí, galera, já colhi um talhãozão aqui que vocês viram no vídeo passado, terminei de colher ele, vendi, já estamos com uma graninha boa ali na conta, deixei o nosso muriçoca bombado, se liga na bombada que tá o nosso 2220 aqui, cê é doido, aí ó, esse cubão aqui é brasejo isso aqui, viu? Não é cubo original do Mercedão, não, isso aqui é brasejo, é diferencial tração de fuscão, tá? Fuscão, cargão, deve ser, porque de Mercedão esse aí não é, muriçoca muito menos Então, beleza, tamo aí com o nosso conjuntão de transporte aqui e nosso novo tratorzão que vocês viram no vídeo passado, top demais, olha essa bitola, não, na moral, flagra a largura desse trator, velho, olha isso Cê é louco, fi, chama, nosso transbordão e a colheitadeira do Lucão, galera, então como eu falei aí, a gente vai tá colhendo um talhão aí com a colheitadeira dele Segundo o que eu falei pra vocês, é porque eu emprestei meus maquinários pra ele fazer o plantio no campo dele e, como forma de pagamento, ele me emprestou a colheitadeira dele pra eu colher os meus talhões Ele já colheu deles, vamos dar uma, dele, vamos dar uma passadinha lá pra vocês verem, ó, tudo colhidinho aqui, acho que faltou só um pedacinho, é, aqui faltou um pedaço Mas tá de boa, ele já até saiu do servidor faz um tempão já, e eu vou tá dando continuidade aqui a minha safra, não sei se eu vou conseguir chegar a colher os dois talhões Mas eu vou colher esse talhão aqui, se eu colher esse talhão, galera, ou não agora, ou a hora que eu colher, eu vou fazer o replantio, tá? Porque esse aqui é o talhão da vez do replantio, já fiz o replantio nesse aqui, esse aqui vocês viram recentemente o replantio E tá na hora de fazer o replantio desse talhão aqui Colhendo ele eu vou fazer o replantio, já era pra ter feito, mas, é, deu uma atrasada aí, então eu vou colher mais uma safra E aí sim eu faço o replantio da cana, e agora replantio com trator novo, né? Nosso trator novo aí, bacana demais, todo sujo já, velho, farol queimado e os caramba, fechou? Então, mano, acho que nada melhor do que começar já trabalhando, vamos ligar a colheitadeira aqui, tá? Beleza, colheitadeira do Lucão, vamos soltar ela no H Beleza Tá, tá certinho aí, filho? Tá certinho, né? Vamos pegar aqui o trator, então, aqui Eu acho que ele tava no... não, ele não tá no... no... Eu coloquei a opção de follow me, e aí ele acompanha do ladinho, sabe? Mas eu só faço isso pra usar remates, quando tem que fazer isso finalmente, que daí eu piloto a colheitadeira E faço o funcionário... Ó, deixa eu diminuir a velocidade aqui, colocar 10 por hora Deixa eu emparelhar aqui, que eu não tô emparelhando nada Aí Vamos diminuir a velocidade Aí, ô caramba, diminui, diminui, diminui Fiz errado já Fui diminuir a velocidade e aumentei Beleza, emparelhei aqui agora Vamos ver se vai... 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 aí, beleza Galera, com a colheitadeira, eu acho que vai ser muito rápido Muito rápido mesmo, né? E... vai dar pra descarregar o... carregar, na verdade, o caminhão rapidamente, tá? É... Nossa, vai render demais, cara Futuramente, nosso objetivo é comprar uma, né? Claro Mas vamos esperar aí a grana entrar Que agora o próximo objetivo é a colheitadeira Galera, já trocamos de trator Já compramos nosso caminhão com Julieta Canavieiro Tá? E arrumamos, regularizamos nosso campo E colocamos um barracão ali, tá? Então assim, até antes mesmo de colocar outro barracão Meu objetivo vai ser... É... Comprar a colheitadeira Depois eu compro aquele outro barracão que eu falei pra vocês Que eu tô bem afim de colocar Que é um barracão bem BR Mas a gente aguenta aí comprar a colheitadeira Porque pelo menos agora a gente tem onde colocar os maquinários, certo? Beleza? Fazer a manobra aqui Deixa o funcionário ali Ele deixa umas falhas, tá? Eu já fiz os testes aqui nesse campinho aí, ó Pra ver como é que ele ia reagir, né? Antes de gravar E ele deixa umas falhas Mas assim... Não são falhas drásticas Acho que dá pra... Dá pra... Dá pra jogar E depois corrigir as falhas aí por ele, tá? Aí, beleza Vamos soltar aqui no H aqui O funcionário tá no H, no caso Aí Vai, meu filho Isso Ó, ele deixa essa falhinha ali, ó Mas na hora que ele vir de novo Ele vai até o final Então fica só Esses pedacinhos, assim De quando ele começa E ele vai até o final Ele colhe tudo Só que quando ele vira Ele deixa uma falha Sempre assim Ele colhe Chega até o final Colhendo Vira E aí na hora que ele vai começar Ele deixa uma falhinha Então fica uma falhinha Em cada borda Né? Em cada passada que ele dá Ele deixa uma falha em uma das pontas Sempre alternando Mas é... Nada demais Dá pra colher depois E... Já adianta E rende muito serviço Ó, por exemplo Duas passadas da colheitadeira Nem terminou a segunda Já encheu O transbordo Ó, ele vai parar agora Beleza Agora vamos lá descarregar Muito prático Fica bem mais fácil descarregar No transbordo No caminhão também Porque agora o transbordo É só o transbordo Que a gente tem que fazer manobra Aqui com... Né? Pra... Pra encostar no caminhão Beleza Acho que eu vou descarregar O primeiro no caminhão Isso Belezinha Olha só galera Nossa Ficou top demais Trabalhar Logo... Agora eu tô... Agora depois que eu fiz a vontade Aí do canavieiro virtual Eu fiquei na vontade mesmo De comprar a colheitadeira Vé? Porque... Nossa Eu colhi um pedacinho aqui Nesse talhão, né? Antes de finalizar Pra testar E cara Curtiu demais Cara Rendeu muito o serviço Rendeu muito Mas uma coisa eu percebi, tá? É... Quando você colhe com aquela colheitadeira de arrasto Você tem mais rendimento Mas como assim mais rendimento? Bom Rende mais Porque sou eu que tô pilotando Então Eu... Ah... E outra É... Ó, peraí Bugzinho do farm Servidor Minha internet Tudo Desde o vídeo passado Eu falei que tá com um problema na internet aí Então assim O que acontece É... Quando eu tô pilotando E tá acoplado O cortador E o transbordo No mesmo trator Eu vou fazer uma manobra aqui em cima do talhão Não deveria, tá galera? Mas é pra poder Fazer isso aqui Porque senão tem que dar a volta no talhão inteiro Ó, então Eu vou acabar fazendo essa manobra aqui Que não deveria, tá? É... Quando eu tô Quando eu tô Com os dois transbordo No mesmo... Né... Os dois implementos Cortador de cana E transbordo No mesmo trator Eu controlo É... O quanto vai enchendo E quando vai parar também Entendeu? Nossa, tá travando muito, cara Ah, tá absurdo O quanto tá travando aqui Então Nossa, tá pegando Tá atrapalhando Até eu explicar pra vocês aqui O que eu queria falar Não, é pra cá, filho Pra cá Isso 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 Beleza Bom, deixa eu tentar Com o que eu queria falar Como eu controlo A cortadora de cana E o transbordo Pelo mesmo trator Então assim Tá sempre descarregando No transbordo, tá? Então É... E o cano segue O transbordo Então ele sempre Sempre, sempre Tá descarregando Dentro do transbordo Aqui Como é o funcionário Tá num implemento E eu tô em outro Acontece De ele colher E jogar Tipo assim Não joga no chão Mas teoricamente É como se ele estivesse jogando no chão E não aparece dentro do transbordo Entendeu? Então algum pouco Ele sempre colhe Sem descarregar Dentro do transbordo Ele vai pra um Pra um limbo Ele vai pra um lugar Que não existe Então assim Acaba rendendo um pouco menos Entendeu? O que eu tava notando Eu tava colhendo aqui E tava enchendo certinho Dois caminhões E quase Um transbordo cheio Ou seja Dava caminhão e julieta Cheio duas vezes E ainda sobrava um pouco No transbordo Mas era assim Bastante Sobrava Ele cabe 20 mil litros Sobrava em torno de 17 18 mil litros É Porque Isso num talhão né Agora depois que eu comecei a colher Aqui com o funcionário Na colheitadeira Eu percebi que o rendimento Caiu pra dois caminhões cheios Caminhão e julieta E sobra no transbordo Mas sobra em torno de uns Três Quatro mil Sabe? Então assim Caiu bastante Caiu em torno de uns Mais de 10 mil litros Eu acho que assim Não faz tanta diferença Não me importo tanto Mas é uma graninha sabe? Mas em compensação A velocidade É absurdo Quanto mais rápido Eu consigo colher um talhão É muito Mas muito mais rápido Então assim Valeu muito a pena Vale muito a pena Ter a colheitadeira Porque assim Ah mas eu vou Eu realmente né Vou ter um rendimento Um pouquinho menor Mas em compensação Antes eu conseguia colher um talhão E agora eu consigo colher dois Então pela velocidade Vale a pena né Porque eu consigo aproveitar Numa mesma safra Dobrar O quanto eu consigo colher né E depois eu só deixo a cana Recrescer aí E tá tudo certo Beleza Vamos alinhar de novo aqui Mais uma passadinha Aí Certinho Ah deixou falha Ele quase nunca Deixou falha Na verdade Ele deixou uma falinha Vocês viram ali ó Ele foi até o final Oh caramba Passei do trator de novo Beleza Vamos lá Ah Vocês viram ali Que ele foi até o final Porém na hora de voltar colhendo Ele de novo Deixou a mesma falinha Que ele tinha deixado do outro lado Então é isso que ele faz É Ele sempre mantém ali Colhendo até o final E na manobra Ele deixa uma sobrinha Que ele não colhe direito Oh caminha interna Cara Bonito Trabalhar na caminha interna Só acho que esse trator Tá ou o banco muito alto Ou o vidro Tá errado Na verdade A posição do 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 NPC Do personagem Dentro da cabine Tá muito alta né Porque não dá pra ver o transbordo Opa 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 Ó Transbordo já vai encher A colheitadeira tá aí Ó Mulherzona ali Pilotando pra nós Beleza Aquele esquema que eu falo Ó Você tem que sair até o final Do talhão Aí você faz a manobra Pra evitar Né Você É Amassar a soqueira Era isso que eu queria lembrar No vídeo passado Lembrei agora Soqueira é a linha da cana Né O O suco ali Onde tá A cana Então Você tem que evitar Pisotear a soqueira Porque você É Prejudica A produtividade da cana Na próxima safra Lógico que isso não se aplica Ao farm Sim né No farm Realmente não tem Essa Essa diferença Você não percebe isso Nossa Faz muita diferença Você conseguir olhar pra trás Mano Isso é muito melhor Se você conseguir olhar O transbordo Por dentro Do trator Encheu Caraca Deixa eu fechar ele aqui É baixar É Então assim É aquela questão No farm Não tem a física Não tem a física Da soqueira Né Você prejudicar a produção Passando por cima da soqueira Né Mas Mas né A gente que simula um pouquinho Aqui A gente fala que é bom evitar Né Já pensando aí Que você tá querendo jogar o jogo Seguindo o nome dele Que é Farm Simulator Ou seja Simulador de fazer Né Pra simular Beleza Beleza Sobrou uns 1800 Era pra sobrar 2000 ali Não sei porque sobrou menos Estranho Mas tá bom Aí Fechou Encheu É Eu acho que eu saí Da colheitadeira ali Antes de completar Os 20 mil litros Se não percebi Vocês que estão assistindo o vídeo Devem ter percebido Melhor do que eu Certo Aí ó Já encheu o caminhão Cara Foi bem rápido Nossa E pra descarregar Bem mais prático Logo logo Estaremos Assim Viu Projeto Comprar a nossa Colhedora Segundo alguns Inscritos A diferença Entre colheitadeira E colhedora É que a colhedora Ela corta E joga Como se fosse Silagem ou cana Silagem milho Aquelas Colhedora de silagem Que ela já corta E joga Aí se aplica Também Na máquina No caso Que corta cana Que seria essa daí Por exemplo Ela seria uma colhedora Ela colhe E joga Pra algum transbordo Agora as que colhem E armazena Segundo As informações Dos meus inscritos É que a colheitadeira Que armazena Quando armazena Ela na verdade É colheitadeira Aí você pode chamar Ela de colheitadeira Tá Então aí as informações De alguns inscritos Duas pessoas Parece que comentaram Isso E praticamente A mesma resposta E um deles Inclusive falou Que ele é mecânico De maquinários Agrícolas Então assim Acredito aí muito Que possa ser isso mesmo Sabe Eu percebi Eu percebi Que tem Tem gente Que considera Que tem diferença Mas eu pesquisei E não tinha achado Porém aí Segundo os inscritos Tem sim uma diferença Entre colheitadeira E acolhedora E deve ter mais Alguma outra coisa Tem que ser Fadeira Essas coisas Mas é Beleza Vamos Vamos alinhar aqui Tem que ser alinhado Nessa linha de cá Pula pra linha de Aí filho Nossa senhora Nojento Aê Garoto Legal que eu tô falando Comigo mesmo Porque quem tá Fazendo errado aqui Fazendo caquita Sou eu Beleza Diminui a velocidade Esse transbordo Ele é bem alto Muito alto Então Ele facilmente Pega no cano Ali na esteira Da colhedora Então assim Um transbordo Mais baixo Seria bem melhor Porque O ideal Seria sempre eu colher Nesse sentido Com transbordo Da parte mais baixo Tipo o lado Da colhedora Só que pra isso Eu teria que ficar Dando volta no campo E o funcionário Não consegue fazer Esse negócio Ele não tem Essa inteligência ainda Uma coisa que eu preciso Colocar é uma Estação RTK Nem que seja aquela De tripézinho Lá De Parece um teodolito Porque Eu quero ver Se vai dar uma diferença Na cana Beleza Tipo sincronizou Fiz aquele corte Tipo padrão É Vamos ver O que o tipeira Vai fazer aí No servidor Já estamos aí Na metade Do terceiro Transbordo Já Logo logo O caminhão Tá cheio Top demais Chique Tem que dar Uma rec Mesmo Ficou sem espaço Vou mandar uma Pra frente Pra não voltar Na soqueira Do talhão Anterior Isso aí Bacana Eu curti demais Camino interno Aqui dele Pra frente Tá da hora As portas dele Abre tudo Vamos ver Se eu consigo Abrir aqui Aí Abre essa porta Abre a outra Também Ó Show de bola Ele abre os vidros Aqui Esses vidrinhos Da lateral Abre também Esse pra trás Eu também abro Mostrei pra vocês No vídeo passado Show de bola Gostei bastante Tratorzinho Vai servir pra gente Por um tempo Até a gente conseguir Adquirir novos Maquinários Mas pra mim Estou satisfeito Por enquanto Só vamos Aí que tá Tá rendendo serviço Aqui ó Beleza Beleza Chega aí Joga esse cano Pro lado de cá Filho Isso Isso Estaciona Perto né Vamos colocar Mais perto Trator Ou se eu for Só mais pra frente Já dá Show de bola Aí galera Enchendo mais Um transbordo GPSzinho Pra deixar alinhadinho Pra não ficar Evitando de bater Na colhedora Evitar bater Na colhedora De cana Pra poder Facilitar Aí o nosso Trabalho Show de bola Olha como rende Só em uns 15 minutos De vídeo Com vocês Já limpamos Quase metade Do talhão É bem mais prático Do que colher Com a colhedora A colhedora A colhedora De arrasto Aquela cortadora De cana Ela Eu levo Em média Uma hora E pouquinho Pra colher Um talhão Inteiro Com essa daqui É bem mais prático Bem mais prático Eu acho que eu devo Levar em torno De meia hora Pra colher Um talhão Quando eu tô Bem focado Aqui né Sem Sem Perder muito Foco aqui Só cuidando Aqui pra fazer O serviço Direitinho Tipo Ajudar o funcionário A fazer a manobra Que ele é lento E burro Para um caramba Ai que encheu Por isso Burro sou eu Ele encheu Por isso que ele não Quer fazer a manobra Agora eu vou ter Que descarregar E voltar ali Só pra ele Poder Fazer a manobra Beleza Vamos encostar Falei pra vocês Isso Pra mim Tá ótimo Beleza Galera Então Uma vez mais Muito obrigado A vocês que assistiram Esse vídeo até aqui Não esquece de deixar Seu like Galera Compartilha com seus amigos Nos grupos de farm Do facebook E do whatsapp Por favor Se possível Deixe seu comentário Que eu estou sempre lendo Agradeço demais Vocês que estão sempre Acompanhando o canal Muito obrigado Pelo canal Tá chegando Seus Seis mil inscritos Galera Vocês são top demais Muito obrigado Valeu demais E com a imagem Desses nossos dois conjuntos Azuis Eu me despeço de vocês Falou E até a próxima